Show de bola, pessoal! E com isso que a gente fez até agora, agora ficaria moleza, né? Se eu quisesse, por exemplo, colocar aqui um botão de primeiro registro. Vamos botar aqui um botão de primeiro registro. Primeiro, certo? Registro. Vamos só renomear aqui também. Botão. Botão. Primeiro registro, certo? E sempre, sempre a mesma coisa que a gente vem fazendo, né? Sempre a gente vindo aqui, certo? Colocando, personalizando o código, inserindo esse botão aqui, alterar aqui e tudo mais, né? E aqui, para esse primeiro aqui, nós iríamos colocar, então, simplesmente aqui o botão primeiro. Iríamos aqui, botaríamos o botão primeiro. Primeiro registro, certo? Vamos dar um ok aqui e a mesma coisa vamos fazer para o botão último registro aqui. Vamos botar aqui um botão último. Depois, com isso, aí vocês podem implementar o anterior, o próximo. Aí vai ficar a cargo de vocês aí, tá ok? Então, botão próximo. Ok, próximo registro. Próximo não, último, né? E, estou sonhando, rapaz. Botão último. Botão último. Certo? Beleza? Então, com isso aqui, agora ficou barbada. Por quê? Porque aqui dentro do nosso barbada, vejo que nós criamos um void. Nós temos aqui um void e temos aqui um último, né, pessoal? Então, vejo bem aqui. Get primeiro registro 1. Vamos fazer a mesma coisa aqui para esse último aqui. Só que agora, em vez de dar um result set, nós vamos fazer com que ele execute apenas. Simplesmente void aqui. Void último registro 1, certo? Sem ter um result set, sem ter nada. Apenas executando alguma coisa para nós. Então, vejo que simples que acaba ficando isso, hein? E aí, pessoal, aqui dentro do nosso bairro controller, certo? Exatamente aqui, onde nós já temos aqui todas essas ações aqui, certo? Então, esse limpar, eu não quero mais o primeiro registro, claro, né? Vamos apagar isso daqui. Eu tinha feito antes só para teste, né? Com vocês. E aí, pessoal, o que é que nós vamos fazer? Vamos pegar aqui, aqui está o alterar. Vamos copiar aqui o do limpar mesmo. Ctrl C. Ctrl V. Então, aqui, vamos botar aqui o primeiro. Primeiro, certo? O que vai fazer esse primeiro aqui? A gente vai fazer com que ele chame exatamente esse primeiro aqui, ó. Estão vendo onde é que está o meu primeiro aqui? Aqui em cima. Vai para o primeiro registro. Estão vendo aqui? Vamos botar aqui, então. Vai para o primeiro registro. Ok? Da mesma forma que nós temos esse cara aqui, vamos... Da mesma forma que nós temos um vai para o primeiro registro, nós vamos ter que ter um vai para o último registro. Então, vamos ver aqui. Ctrl C. Ctrl V. Vai para o último registro. Vai. Último registro. Último registro. Que aqui nós vamos dar um get último registro 1. Que é, no caso aqui, o nosso último registro 1, né? Que nós estamos... Que a gente criou lá no DAO. Certo? Aqui, fazendo exatamente a mesma coisa. Para... E aqui, então, a gente vai mudar para ir para o último registro. Vamos aqui. Vai. Último registro. Certo? Vamos testar já isso aqui. Tietchan F6 aqui. Então, eu estou aqui no primeiro. Vamos clicar no último. Ó. Vejo que aqui não deu muito certo aqui ainda não. Deixa eu ver aqui que eu esqueci. Vai para o último. Aqui. Vejo que aqui nós só temos o primeiro. Rapaz. Está louco, cara? Esquece aqui de fazer as coisas, né? Vai para o primeiro. Né? Registro. Ok. E aqui nós vamos copiar. E ir para... O cara está dormindo nas palhas, eu acho, né? Aqui vai para o último. O último registro. Certo? E aqui, então, vamos apagar tudo isso aqui. Vai. O último registro. Vamos salvar isso daqui. Vamos lá. Shift F6 aqui. E aqui, vamos lá. Último. Primeiro. Bom. Vejo que ele não está funcionando aqui. Então, se eu mandasse limpar aqui. Bom. Vejo que ele não está funcionando aqui. A princípio parece que não está mais funcionando nada. Espera aí. Shift F6. Se eu mandar limpar aqui. Ah. Nem isso está funcionando. Então, alguma coisa eu fiz de errado aqui. Deixa eu ver o que foi que eu fiz de errado. Bom. Bom. Eu não estou vendo aqui qual é o erro que está tendo aqui. Deixa eu tentar mostrar aqui qual é o action que ele está pegando quando eu clico. Porque, na verdade, eu não estou conseguindo, a princípio, identificar aqui no primeiro momento. Vamos clicar aqui em limpar aqui. Vejam que... Vejam só, pessoal, que ele nem sequer está executando. Deixa eu tentar clicar em salvar aqui. Vejo que nenhum deles está funcionando aqui. Interessante isso, hein? Nenhum deles está pegando aqui. Vejam que nós desabilitamos aqui para mostrar. E ele realmente não está pegando. Por quê? Ah. Vamos ter que descobrir agora o que é que está acontecendo. Eu só vou ir levar o meu filho agora no tênis, na escolinha. Está um pouquinho atrasado até. E aí eu já volto aqui para continuar e a gente ver isso aqui que está acontecendo. Tá bom? Um grande abraço. Até mais. Tchau. Tchau.